Oi! Hoje é dia 6 de junho, às 4h45 da manhã e Rayane Camilla já está acordada, infelizmente. Eu acordei bem antes do meu despertador tocar, mas tipo, nos últimos tempos eu tô tendo uns problemas pra dormir, no qual basicamente eu tô acordando muito cedo. Mas fazer o que, né? Vamos aproveitar que eu já acordei e começar a nossa semana de fato. Essa semana vai ser uma loucura pra mim, eu basicamente só vou fazer prova e quando eu não estiver fazendo a prova, eu vou estar estudando pra prova. Mas eu vou tentar levar essa semana o mais de boa possível pra não chegar na sexta-feira e estar à beira de um suicídio. E também esse é um dos motivos pra eu estar fazendo o vídeo de hoje, porque eu sinto que toda vez que eu filmo pra vocês o que eu tô fazendo na minha vida, um vlog da minha vida, qualquer coisa relacionada à minha vida, eu tenho a impressão que é um jeito que eu uso pra romantizar a minha vida também, mostrando pra vocês tudo que eu tô fazendo. E o outro motivo de eu estar fazendo esse vídeo é pra ajudar vocês, mostrando pra vocês como eu estudo, algumas dicas dos estudos e de como romantizar os estudos, e como eu tento manter o equilíbrio entre escola e minha vida pessoal. A primeira coisa que eu vou fazer hoje é aproveitar que eu acordei bem cedo e tomar um banho. Eu não vou lavar o meu cabelo, nem fazer uma super hidratação, nem nada, eu só vou tomar um banho pra eu acordar de verdade. Agora, 4h52 da manhã, o meu dia está começando, de fato. Eu já terminei de me arrumar, na verdade não 100%, porque ainda falta eu colocar o meu uniforme. Então por enquanto eu fico com essa roupa e agora eu vou ir lá embaixo preparar o meu café da manhã. O tempo passou, mas o café da manhã continua sendo a minha refeição favorita do dia, Então eu vou lá embaixo tentar preparar alguma coisa bem legal e ter um café da manhã bem de boas, aproveitando que eu tenho tempo. Vamos lá! Esse é um dos momentos em que eu olho pra minha vida e penso, nossa, a vida é boa. Eu já tomei o meu café da manhã, que foi muito bom. E agora eu vou aproveitar que ainda faltam uns 30 minutos pra eu sair de casa e eu vou me planejar. Como eu já disse pra vocês, essa é a minha semana de provas, eu tenho 5 provas essa semana. Então eu vou tirar a próxima meia hora pra me organizar, pra planejar a minha semana e dar uma arrumada na minha vida. E é isso que eu vou fazer agora, vamos lá! Eu terminei de organizar a minha semana e, meu, só de ver o tanto de coisa que eu ainda tenho que fazer essa semana me dá uma leve ansiedade. Mas tá tudo certo! Infelizmente agora eu já tenho que sair de casa pra ir pra escola, então daqui a algumas horas eu volto a conversar com vocês. Até depois! Oi! Gente, eu cheguei em casa tipo 3 minutos atrás, eu só troquei de roupa e cá estou eu. E eu já tô saindo de casa porque, enquanto eu tava na aula, eu meio que tava refletindo sobre 2022. E eu lembrei que no começo do ano eu entrei em uma pira que eu queria conhecer um sebo. Pra quem não sabe, sebo é aquele lugar que vende livros, discos, CDs mais baratos. E eu tô desde o começo do ano com muita vontade de ir, mas eu nunca fui. Então eu decidi que eu ia ficar parando de enrolar uma coisa que eu quero fazer há muito tempo e ir lá e fazer. E é isso que eu vou fazer exatamente agora. Eu vou sair de casa pra ir conhecer um sebo e depois quando eu voltar eu volto a estudar. Mas agora vamos simplesmente dar uma pausa nessa coisa de escola e conhecer esse tal de sebo e ver vários livros. Que são a minha terapia. Que são a minha terapia. Eu já tô em casa. Ah, e eu também fui no sebo, como vocês viram. Ai, gente, há exatamente um ano atrás eu tinha uma obsessão absurda por Crepúsculo. E quando eu digo obsessão absurda, eu realmente quero dizer obsessão absurda. Era uma doida. Tanto que o primeiro livro de romance que eu li na vida foi da saga de Twilight. Inclusive eu até tenho os livros aqui, eu tenho o Sol da Meia-Noite também, que é do Pob do Edward. Mas eu não tinha Lua Nova. Então quando eu achei esse livro no sebo por 10 reais, eu comprei. Então agora, depois de um ano dessa minha doida obsessão por Twilight, eu finalmente posso dizer que a minha saga de livros está completa. E agora, mudando de assunto, eu vou ter o meu momento de estudo. Quarta-feira eu tenho uma prova de Biologia e História. Então eu vou começar a estudar pra Biologia. Porque eu realmente preciso ir bem nessa prova. Eu também tenho que fazer alguns trabalhos que valem nota. Que estão no Google Classroom. É só fazer por computador. Tá no formulário. E daí eu acho que é basicamente só isso que eu vou estudar hoje. Então agora, vamos arrumar minha mesinha de estudo. Tentar colocar umas velas, umas flores pra dar uma romantizada no espaço. E ser mais legal pra eu estudar. Tentar colocar umas velas, umas velas, umas velas, umas velas, umas velas. Gente, agora são 4h19 da tarde. Eu tô desde as duas e pouco estudando. E sobre Biologia, eu tô bem confiante sobre o assunto. A minha prova vai ser sobre Botânica. Então eu tenho que saber aquelas coisas das Briófita, Pteridófita, Gimnosperma. Angiosperma não vai cair. Mas eu realmente sinto que eu tô bem nessa coisa. Esse professor aqui foi literalmente a minha salvação. Se vocês precisarem estudar Biologia, vão no canal dele, porque realmente é muito bom. Eu basicamente assisti todos os vídeos dele sobre Botânica. Aí enquanto ele tava dando as aulas dele, toda essa coisa que ele anotou no quadro, eu anotei no meu caderno. Daí eu fiz isso com as Briófitas, Pteridófita, Gimnosperma e tudo. Vai cair mais coisa nessa minha prova, mas eu vou deixar isso pra estudar amanhã. Aí eu também já fiz alguns trabalhos que eu precisava fazer. Foi bem de boa. E eu acho que eu terminei de estudar por hoje. E agora eu acho que eu vou passar as próximas horas do meu dia fazendo uma skincare. Depois eu acho que eu vou assistir o pôr do sol. E eu só vou ficar chilling, assistindo Gossip Girl ou vendo o que eu vou fazer. Mas por hoje é só isso que eu vou filmar pra vocês. Amanhã cedo, logo quando eu acordar, eu volto aqui conversar com vocês. Então, até amanhã. Tchau! Bom dia! Terça-feira, 5h23 da manhã e cá estou eu. Hoje eu tô feliz porque eu consegui dormir por mais tempo. Eu sei que ainda é muito cedo, mas tipo, eu já dormi 40 minutos a mais do que ontem. Então já é uma evolução. Hoje não vai dar tempo de eu tomar banho e fazer todas as coisas que eu fiz ontem. Então eu já vou direto começar a me arrumar. Uma coisa super estranha que surgiu do nada em mim é que eu comecei a amar o momento em que eu tô me arrumando. Eu não sei se é pelo fato de que eu fiz uma pasta no Pinterest com o meu asteric e tem muitas fotos de pessoas se arrumando. Ou se é pelo fato de que eu comprei maquiagens que me dão vontade de me maquiar. Minima ideia. Mas eu realmente tô amando o momento em que eu tô me maquiando. Enquanto eu fico escutando umas playlists no Spotify, é tipo uma terapia. Eu geralmente gosto disso e é isso que eu vou fazer agora. Pra arrumar pra ir pra escola. Eu terminei de me arrumar e ainda falta um tempão pra eu sair de casa. Então eu decidi apagar todas as minhas luzes, menos as LEDs, e ter um momento de leitura. Porque ultimamente a minha vida de leitora tá assim, eu só tô lendo quando dá. Então eu fui de, tipo, ler 13 livros do mês pra ler 3. Eu nem vou começar a falar pra vocês o quão decepcionante isso é pra minha carreira de leitora. Mas fazer o que, né? Escola, né? No momento eu tô lendo um livro bem legal que se chama People We Meet On Vacation. É um livro que eu acho que só tem em inglês. Mas se você sabe ler em inglês, vale a pena tu ler esse livro. É aquela vibe Friends to Strangers to Lovers. Que honestamente é meu tema favorito de livro. Eu amo isso mais do que Animes to Lovers. E, nossa, ele é muito bom. E agora eu vou passar os próximos minutos que eu tenho lendo ele. Gente, eu parei de ler porque daqui 20 minutos eu já tenho que sair de casa. Então eu vou tirar os próximos 20 minutos pra eu preparar um café da manhã bem rapidão e comer ele. E era só isso mesmo que eu vim falar pra vocês. Agora eu vou lá preparar o meu café da manhã. Já tô em casa de volta. Hoje a minha aula foi bem mais legal que ontem porque eu fiz detergente. Tipo, literalmente, eu fiz detergente. Foi na aula do laboratório e foi bem legal. Então eu gostei de hoje. E pelo que eu tô vendo aqui, hoje a minha tarde inteira vai ser resumida em estudar. Eu ainda preciso estudar sobre anelídeos, minhocas. É a minha prova de biologia. E também eu preciso estudar pra história. Só que pelo menos uma coisa boa é que eu tenho facilidade em história. Pra mim, se eu assisto algumas vídeo-aulas, já tá de boa. Então essa tarde eu vou fazer basicamente a mesma coisa que eu fiz ontem quando eu tava estudando botânica. Assistir os vídeos do professor Manuel e passar algumas coisas no caderno que eu acho importante. E depois eu vou assistir algumas vídeo-aulas de história. E é isso que vai ser a minha tarde. Agora vamos começar a estudar porque eu tenho muita coisa pra fazer. Eu finalmente terminei de estudar pra biologia. Hoje eu não fiz as minhas anotações bonitinhas nem nada. Eu fiz a lápis mesmo porque eu tava com preguiça. Mas uma coisa que eu tô percebendo é que essa semana tá sendo bem mais de boa pra eu estudar do que normalmente é. Honestamente, eu acho que é porque eu não tô estudando exatas. Mas mudando de assunto, eu decidi dar uma pausa nos estudos de uns 15 minutinhos. E a minha mãe comprou um doce pra mim pra me motivar a estudar. E eu decidi que agora, enquanto eu assisto as minhas vídeo-aulas de história sobre a Primeira Guerra Mundial, eu vou comer esse donut. E é isso, vamos voltar pros estudos. Gente, essa coisa é realmente muito boa. Valeu, mãe! Eu terminei os estudos de hoje. Agora são exatamente 5 e 8 da tarde. E hoje eu posso dizer que eu estudei muito. Eu tô desde as 1h20 aqui estudando. E eu, do fundo da minha alma, espero que tenha valido a pena todos os meus esforços. Amanhã vai ser a minha prova. E eu não tô nervosa e nem nada. Porque eu acho que eu vou bem. Mas amanhã eu não vou filmar pra vocês. Porque quarta-feira é o dia que eu tenho aula de manhã e de tarde. Eu chego na escola às 7 horas e saio às 6h20 da tarde. Então eu basicamente passo 11 horas naquele lugar. É um bagulho bem complicado. Mas eu sobrevivo. Então amanhã eu não vou filmar pra vocês. Porque eu vou ficar o dia inteiro na escola. Mas quinta-feira eu volto aqui falar com vocês. E agora eu vou terminar o meu dia com a minha rotina da noite normalzona. E daqui dois dias eu volto a filmar como está a minha vida pra vocês. Então, até daqui a alguns dias. Oi! Quinta-feira, 9 de junho, 6 e 2 da manhã. E eu acordei atrasada. Como vocês foram percebendo, ao longo dessa semana, a cada dia que passa, o meu problema de sono está sendo curado. O que é bom, porque acordar 4 da manhã todos os dias não estava sendo fácil. Mas agora eu estou meio ferrada, porque daqui 30 minutos eu tenho que sair e eu ainda estou nesse estado. Então, quer saber? Eu vou pagar de enrolar e começar o meu dia de fato. Gente, eu terminei de me arrumar. Eu me arrumei, assim, super rápido. E hoje não vai dar tempo de eu planejar minha semana, nem ler, nem nada. Apenas pra eu tomar o meu café da manhã, que é exatamente isso que eu vou fazer agora. Então, vamos lá tomar o meu café da manhã e depois ir para a escola. Hoje o dia está naquela vibe de que se eu pudesse, eu faltava. Mas eu não posso. Então vamos lá tomar o meu café da manhã logo. Oiê! Eu não estou em casa novamente, mas eu já vou vazar, porque eu cheguei à conclusão de que eu estou cansada de ter os meus momentos de estudo só em casa. Eu estou tendo isso a semana inteira, então eu vou ir numa cafeteria estudar. Tem vibe Raiane Caminha fazer isso. Mas eu me entendo, é porque é uma coisa super legal e que eu pelo menos prefiro bem mais estudar numa cafeteria, que é um lugar que eu sinto que eu estou romantizando a minha vida, do que estudar em casa. E sobre a minha aula de hoje, eu nem lembro o que aconteceu. Se eu não lembro, é porque foi bem insignificante, então... é. E amanhã, sexta-feira, eu tenho a prova de Biologia, outra, mas essa é a segunda chamada. E eu também tenho a prova de Atemática, o que me preocupa um pouco. Agora, uma hora, eu vou sair de casa para ir na cafeteria e começar os meus estudos, porque hoje eu realmente tenho muita coisa para estudar, então... E aí E aí E aí E aí E aí E aí Já voltei da cafeteria, enquanto eu tava lá eu fiz muita coisa, eu estudei pra minha prova de biologia, pra minha prova de matemática e eu fiz o rascunho de uma redação. Aí enquanto eu tava na cafeteria eu também acabei fazendo uma pausa nos estudos pra comer e aquele omelete tava realmente muito bom. Juro, eu amei ele e eu comi ele junto com o meu smoothie que tava muito bonito e eu genuinamente amei. Agora são três e meia da tarde e pra eu ter certeza que eu tô entendendo o que tá passando em matemática, eu vou fazer alguns exercícios sobre a matéria que vai cair na minha prova e eu vou passar a caneta à minha redação. E é isso gente, agora vamos voltar pros estudos. Música Terminei os estudos de hoje e eu não vou negar, eu tô muito esgotada. Ai gente, eu falo que é só colocar uns números nos meus estudos que ferra tudo. Mas tá tudo bem, eu estudei bastante, eu também tive aula particular sobre o que vai cair na prova de matemática de amanhã. Então não é pra eu ir mal. E também amanhã é o último dia e daí vai vir o final de semana e eu vou ter dois dias pra fazer absolutamente nada. O que é tudo que eu tô precisando nesse momento, então tá tudo bem. E essa foi a minha quinta-feira galera. Agora eu vou fazer o de sempre, ficar chilling e amanhã eu volto falar com vocês. Até amanhã. Música Oi! Gente, hoje foi uma doideira. Eu não consegui filmar de manhã pra vocês porque eu acordei atrasada. Eu sei que se eu começasse a filmar pra vocês não ia dar tempo de eu sair no horário e ia ser uma loucura. Então eu não filmei de manhã pra vocês, perdão, mas a minha manhã foi um caos. Vocês não perderam muito. E agora é 5h29 da tarde. Eu cheguei em casa tipo 20 minutos atrás. Pois eu estava na escola fazendo minha prova de matemática e biologia. Eu não vou mentir pra vocês, foi bem cansativo fazer essas provas, mas eu fiz. E é sexta-feira e eu estou aqui, viva, sã e salva. Oi! Gente, aqui quem fala é a Hayane do futuro. Eu estava agora editando esse vídeo e eu percebi que eu perdi a parte da filmagem, então eu dava tchau pra vocês. Então cá estou eu pra fazer isso. Essa foi a minha semana de prova, galera. Muito obrigada por estarem junto comigo, me dando um apoio moral. E eu espero muito, muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no meu canal e me seguir no insta que é Arroba Raikamia. O link está aí na descrição. E é isso, gatinhas. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!